Uma mulher está sendo investigada pela polícia civil suspeita de aplicar golpes contra um grupo de empresários aqui do DF. Quem explica pra gente essa história? Ariane Betancourt. Esse caso está sendo investigado pela primeira delegacia de polícia, desde que cinco empresários aqui do Distrito Federal procuraram a unidade policial para registrar uma ocorrência de estelionato contra uma mulher de 32 anos. Uma mulher que é bastante famosa aqui no Distrito Federal, uma pessoa que é bem relacionada, sempre posta fotos viajando em festas disputadas aqui de Brasília e acabou então sendo acusada desse crime. Por quê? Esses homens se aproximaram dessas jovens, segundo eles, e falaram que queriam curtir o Réveillon, o final de ano, lá em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, que queriam alugar uma casa para que pudessem passar esses dias. Essa mulher então se ofereceu para fazer todos os trâmites da reserva da casa, disse que mexeria com toda a burocracia desde que esses homens transferissem um dinheiro para ela. Ela disse que o valor dessa reserva aí de oito dias nessa casa luxuosa, inclusive com piscina perto da praia, ficaria em 48 mil reais e que para garantir a reserva eles deveriam agora já pagar 24 mil reais. A outra metade pagariam lá na frente, pertinho do dia da viagem. Eles assim o fizeram, transferiram essa quantia de dinheiro para essa mulher, só que uma série de questões começou a acontecer e essa mulher, no fim das contas, acabou nem sequer repassando esse dinheiro para a imobiliária, ela embolsou boa parte desse dinheiro. A oferta, na verdade, a negociação com a imobiliária foi rompida por falta de pagamento, o pessoal daqui nem sabia disso, nem sabia que estavam sem casa, o dinheiro já tinha sido pago e essa mulher embolsou aí, ou teria embolsado boa parte desse valor aí, cerca de 24 mil reais. Esses homens então, percebendo que caíram num golpe, procuraram a polícia e acabaram encontrando também outras pessoas que disseram ter sido vítimas de vários outros golpes aplicados por essa mesma mulher aqui no Distrito Federal. Golpes envolvendo aluguel de casas, também compra de passagens aéreas, uso indevido de cartões de crédito de terceiros, enfim, tudo isso está sendo entregue aí nas mãos da Polícia Civil neste momento, que está se debruçando sobre o caso e o que as vítimas querem neste momento é que essa mulher devolva o dinheiro perdido e que a justiça seja feita. Até o momento, a Polícia Civil não ouviu essa mulher e espera o decorrer das investigações para se pronunciar mais uma vez. É, e ela precisa ser ouvida sim, porque todo esse esquema envolve um valor de dinheiro muito alto. Será que ela agia sozinha com todo esse montante? Vários casos relatados à polícia, ela precisa ser ouvida agora, tem um ponto aí. Dinheiro será que vai ser devolvido? A gente torce que seja devolvido sim, né? E que a investigação de fato avance e traga a justiça para essas vítimas.